Porque é impossível, penso eu, que os diabos se esqueçam de me arrastar com os seus ganchos quando eu morrer. E aí penso, ganchos? Mas de onde vieram? De que são feitos? De ferro? Onde são forjados? Será que tem alguma fábrica por lá? Ora, lá no mosteiro os monges certamente supõem que no inferno, por exemplo, existe teto. Já eu só aceito acreditar no inferno que não tenha teto. Assim ele fica com uma aparência mais delicada, mais culta, ou seja, do jeito dos luteranos. Mas será que no fundo não daria no mesmo, com teto ou sem teto? Porque é nisso que consiste a maldita questão. Bem, se não há teto, quer dizer que também não há ganchos. E se não há ganchos, então adeus tudo. Quer dizer, de novo fica inverossímil. Quem vai me arrastar com ganchos? Porque se não me arrastarem, como é que ficarão as coisas? Onde é que estará a verdade no mundo? Esses ganchos é preciso inventar propositalmente para mim. Só para mim. Porque se tu soubesses, Aliocha, que tipo de desavergonhado eu sou... É uma oportunidade boa na languesia. Não espera gimbal e 쉬ando alguns minutos. E a parasitesição é uma oportunidade. É um overtação muito, perdão. Obrigado.